Oi e aí meu amiguinho tudo beleza se você tá nesse vídeo aqui porque você ainda não terminou seu bestiário de Ice Golem tá que dá 25 pontos de charme e você também ainda não terminou o seu bestiário de Cristal Spider tá eu vou te levar no melhor lugar tá para você fazer ela também dá 25 pontos de charme então só os dois juntos são 50 pontos bem interessante e tá frio da pega bicho um toquinho Svargroud você vai vir para cá ó põe aí seu seu bagulho aqui ó e a gente tá saindo aqui do DP de Svargroud a gente vai para Nibelor tá é então tem que ter acesso não esqueça mas eu vou deixar nos comentários trouxe um link caso você necessite aí para ver se você tem ou não só falar Rai Passagem Nibelor ele vai levar você de graça tá então a gente sai aqui no meio a gente vai descer aqui naquele tá aqui chegando na caverna de gelo nesse primeiro andar só vai ter Ice Golem você pode ver se você fala assim nossa só falta Ice Golem para mim tá vem aqui acho que talvez não tem melhor do que aqui para fazer só o Ice Golem tem bastante bichinho tá interessante mas na hora que a gente descer a gente vai chegar na parte mais bacana que é da Cristal Spider tá aqui você também vai ter esse Ice Golem tá E aí aqui bem tranquilo cara pelas beiradas eu vou fazer aqui sentido horário então vai descendo as beiradinhas aí que você vai matando os bichos eu vou alurando eles para matar aí de 4 5 6 uma vez e o respawn aguentou tá isso que é mais importante então não tem necessidade de você vir aqui no rápido respawn você pode vir aqui terminar seu vestiário um respawn normal tá então como você pode ver eu vou alurando os bichos aí tudo na beirada no miolo ali basicamente não tem nada talvez você for vai até achar algum bicho mas você vai puxando os bichos o canto aí e aí você vai matando eles tá tá vendo um lugarzinho bem legalzinho bem tranquilo sem novidade nenhuma cara se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreve no canal tá tamo junto aqui no canal tem vídeo de bestiário quest ativamente tá então se inscreve no canal você não perder nada aí sobre tíbia tá bom é é isso aí um grande abraço valeu tamo junto é e aí nós fui também vou deixar aqui no descrição vídeo para você sobre o moro tibiano acredita-se existe amor tibiano e ele está aqui nesse canal tá bom valeu fui E aí